Olá amigos, nesse vídeo vamos falar da criatividade humana, é isso mesmo, criaram uma motocicleta elétrica que na realidade parece uma mala e parece uma transforma, é isso mesmo. Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Então é isso meus amigos, com certeza a tecnologia e a criatividade humana estão avançando cada vez mais e no mundo dos elétricos com certeza a tendência é surgirem cada vez mais novidades nessa área, inclusive no design. Então ou seja, uma empresa japonesa lançou uma moto elétrica que realmente parece uma mala de viagem, aquelas de rodinha e outra, parece também um transforma, porque em pouco tempo você transforma ela em uma pequena moto elétrica, é isso mesmo, trata-se da Tata Mel, Tata Mel que tem autonomia de até 30km, é isso mesmo. Então vamos mais informações a respeito desse modelo incrível que está para ser lançado esse ano lá no Japão. Dessa vez uma marca japonesa lançou no mercado uma nova moto elétrica que possui aproximadamente 30km de autonomia, uma bateria de 51V e 12A. Com o nome de Tata Mel, a motocicleta demora cerca de 3 horas para carregar totalmente. A estimativa de preço da moto elétrica da fabricante japonesa gira em torno de 4 mil dólares, aproximadamente 22 mil reais, ou seja, bastante salgado para a realidade brasileira. Esse valor para a motocicleta pode ser comparado ao de patinetes elétricos, mas eles não contam com a portabilidade. Pesando cerca de 50kg, a Tata Mel não deve ser tão fácil de levar por aí no porta-malas do carro, por exemplo, o que indica que o público interessado deve ser bastante restrito. O modelo atinge até 40km por hora e vem equipado com um motor de 600W nominal com potência de pico de 2.000W. A nova motocicleta é uma moto elétrica transformer, possui o tamanho de uma mala com rodas de 10 polegadas. Além disso, a moto elétrica japonesa possui uma autonomia expressiva, além de uma porta USB que oferece alimentação para outros dispositivos. A motocicleta ainda está em fase de desenvolvimento pela empresa japonesa, sendo que seu lançamento está previsto para acontecer neste ano de 2023. Ou seja, novidades é que não faltarão no setor de elétricos, inclusive no setor de design, coisas curiosas. E aí, o que você achou da moto mala Tata Mel? Ou moto transformer Tata Mel? Deixa aí nos comentários. É isso mesmo, mais um vídeo do canal. Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Valeu!